Opa Zé, boa tarde, como vocês estão? Vocês estão bem meu filho? Mais um vídeo de Clash Royale no canal e eu vou criar uma nova série chamada Ao Topo Eu não sei se esse nome é bom, mas foda-se Nessa série eu vou fazer coisa diferente do que jogar com deck de inscritos, jogar com inscritos, fazer sei lá o que Nessa série aqui eu vou tentar subir de arena, subir troféu, subir liga, etc, Ao Topo Glória a Deus, Pai, amém Então vamos tentar subir para a arena 16, eu tô preso na arena 15 faz 15 anos Então bora subir de arena, pelo amor de Deus, não aguento mais essa arena aqui, tá com a mãe do Larry Tá bom né, 3 pessoas me assistiram, gente, eu sou tímido Eu tenho medo de perder, ó o dragão da Eletrobras vindo, ô pô Tá, a partida nem começou e já tá dando tudo errado Eita gente, será que ele é, hein? Ih, eu suspeito, hein? Ah, desceu o super choque, os caras já riam porque já viu que deu merda Ó o cara vindo com um golem, mano, fude Mas relaxa, tá tudo sob controle, nada que um bom Mega Game resolva Ih, desgraça Vagnomes, arregaça esse dragão do inferno Ah, depilador Ele é, gente, 100% garantido, confirmado, ele é Nossa, minha torre do rei quase foi junto Que isso Eu tô metendo o louco do outro lado, só tá com os Gnome e o Mega Game É isso Eu vou perder, mas pelo menos eu vou levar uma torre Digno Tá, a primeira partida eu sempre perco É engraçado Como que eu vou ao topo, sendo que eu sempre perco? Só se for ao topo da merda Ah, é, agora o deck tá bonito, olha isso Agora é ganhável E a partida nem começou direito, o cara já vem com o Gnome Pra quê? Ah, Minas Gerais, esse cara é um safado Ah, mano, certeza que ele é um daqueles caras que fica atacando os Gnome na torre Nossa, que cara chato Ih, ó o bairro do Vasco Tome É isso, defendi vocês tudo Tome Ih, tá todo mundo usando esse dragão, tá na promoção, é que isso Eu só acho que ele vai tomar um tuf Quando eu tô ganhando ninguém me assiste, né, engraçado Ah, para Olha esse mega gay Eu não sei o que ele tá arrumando Ô, fio, tu perdeu já na cabeça dele Tipo, nossa, eu vou dar uma virada histórica Acabou Tá bom, esse cara aqui é nível 12, tá bom? Ou seja, eu vou perder e vai ter gente me assistindo Olha esse cara jogando Meu Deus Eu tenho até medo desses caras, mano Tá com a fúria do nada Ah, então você tem a periquita Virou Kinder Ovo, cara Essa daqui, ó, Jade Picon Pelo amor de Deus Que jogo parado da desgraça Ele tacou a feminista, não adiantou de nada O bom é que eu tenho gnomes dilatados Eles dão dano Olha isso, tudo isso é para defender a Jade Picon E ele tá conseguindo Agora fudeu Ih, mais um que tem em Minas Gerais Eu não tenho o que defender Ele tá socando com a paz sem dó ali Eita, ele tacou o Vasco Pra quê, velho Se eu não tivesse colocado gnomes dilatados Eu estaria perdendo, mano Pelo amor de Deus Que porra foi Vai lá, amigo Uma hora você acerta sua fúria Agora vai Vai, gnomes dilatados Pô A Vasco calhou Nossa senhora do céu Chamou a tropa do Vasco Só para defender alguns gnomesinhos Nossa, que nada a ver esse combo aqui, mano Eita, porra Que combo é esse? Nada a ver, mano Que desgraça foi essa Que aconteceu na minha tela Tá, eu vou ganhar do nível 12 Eu joguei um bom tarado Olha a fúria do cara, velho Eu ia zoar, mas a fúria foi boa, tá Mas não adianta não Bom jogo Só quero subir de arena logo, boy Eu não sei se eu vou conseguir subir nesse vídeo Porque falta mais de 200 troféus Sei lá quanto troféu falta Falta mais de 200 mesmo Difícil subir de arena, meu Deus Mas eu acho que é uma burrice Eu subir de arena agora, né Porque olha o nível das minhas cartas, velho O meu atirador é nível 10 E os meus gnomes latados é nível 11 Você viu os gnomes do cara? Nível 13 Que agressivo Minha torre do rei Vai ser nível 12, pelo menos Uff, toinhoinhoi Tô nem aí pra vida Ele vai tacar o mega gay Quer ver? Sabia Ô, desgraça Ele tacou o pau ainda Para defender meus gnomes Sobreviveu ainda Ah, vai Ah, vai Pelo amor de Deus, cara Pelo menos eu tiro um daninho Da torre dele Agora ele vindo aqui, ó Com os gnomes latados Nossa senhora Que esses gnomes latados Dá uma porrada Como ele vai vir com o mega gay Eu vou tacar as cartas separadas Vamos ver se ele vai descer o mega gay Ele vai descer em cima do spark Não é besta? Mano, isso é muito burro Mano, se o spark atirar Tuftonhoi Meu, ele é muito burro Agora ele desce o mega gay Meu filho, você toma um tuftonhoi De graça ali, velho Meu Deus Eu taquei o espírito do lado errado Agora deu ruim Deu ruim Deu ruim, tropa Mas eu acho que eu vou ganhar no mesmo jeito Mentira, eu acho que eu vou perder Sai, Larry Obrigado, Larry Vai, vai, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Leva, 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 leva Que desgraça, velho Mano, olha essa partida Quem ganha Por favor Mentira que eu vou ganhar Mentira Mentira que eu ganhei Olha a minha torre com 60 Nossa Bom de matemática 77 de vida a torre, mano Nunca vou esquecer dessa partida Tá É oficial Faltar menos de 200 troféus Pra eu subir de arena Falta muito ainda Eu não sei se nesse vídeo eu vou conseguir Mas se eu não conseguir nesse No próximo eu consigo Minha intenção Não é nem subir de arena Nesse episódio Minha intenção É só ganhar troféu Pra pelo menos chegar perto Quebrando o meu recorde de troféu O que importa Já começa com o guiname deslatado Porque Beleza E ele começa com o que? Negão palmeirense A carta que eu mais amo Nesse jogo Ele tá Com o deck dele Eu vou chorar Amigo Senão vai tomar um tufo Então é de graça, né? Ah, bom Nossa, ele tem um Paquistão Como que eu vou defender o Paquistão? Ele explode, caralho Eita Agora eu ferro Ele tá com a aguinha Pra tocar De um jeito que eu nem esperava Olha que safado Farpando Ó o Paquistão Eita, desgraça Sai palmeirense Sai a aguinha Pra tocar Sai todo mundo Não, olha essa partida Você acha que tem condição de vitória? Só se for a dele Tá, eu não sei porque eu tô jogando ainda Sendo que eu já perdi Mas eu vou levar uma torre pelo menos É questão de honra É, não vai dar não Eu perdi Mas pelo menos não foi de 3 coroas Eita, gente Menos 22 troféus Agora já era Agora eu tô Nossa Eita, ó 500 e 303 Olha que número lindo Ah, não, véi Essas coisas só acontecem comigo Olha os palmeirense vindo Aê, mãe do Leroy Tá, ele Ah, mano Ele tá com as dengue Sai dengue Ele estragou meu combo Ele tá atacando um monte de cartas Igual um doido, gente Ele tá gastando em xe Pra desgraça Tá aqui os gnome lá Tá do outro lado Pra ver se ele vai pro outro Meu Deus, cara Olha esse cara jogando Nossa, eu defendi muito bem com os gnome Ah, pelo amor de Deus Ele vai perder a torre Só porque ele é egoísta Egoísta Como é que eu tenho a ver com ela? Ele é egoísta assim Ele não me deixa jogar E que porra é essa? Esse elixir aí, meu filho É infinito Tá com a bruxa que é 5 O dragão infernal que é 4 De elixir Caralho Esse cara Olha esse cara, mano Ele é presidente do elixir Porra Ah, não Vai tomar no Ele não me deixa jogar Meu Deus do céu Nossa, que agora É minha vez, cara É, meu lindo Tem o dia da caça E o dia do caçador, cara Três coroas É isso que você merece Seu gay É isso Nunca fui triste na vida Graças a Deus Tá, né Hoje eu tô com sorte Tô ganhando várias Vamos mais uma Tô gostando, hein Ah, essa aqui é o perco Tá ligado? Ele tá com a feminista Ah, não Ele tá com o cavaleiro aqui embaixo Eu tenho que dar o nome Pro cavaleiro, mano Que nome é doido Pra esse bendito ser humano Não sei, mano Mas agora ele tá com a x-bosta Eu tenho que defender o porra Mano, eu odeio Quem joga de x-bosta Tipo, pra quê, mano? Pra quê? Carta chata, mano Gruda na torre É muito chata Só sei que ele tá ferrado agora Olha o super choque Vai super choque Vai guinando Vai todo mundo Eita, atacou o depilador Ah, ele levantou E chupa Tá vendo? Ele queria fazer graça Com a x-bosta Mano, quem joga de x-bosta Tem que ser muito inteligente E esse cara não tem esse QI Ah, filha da mãe Tranquilo, tranquilo Será que eu ganho essa aqui também? Ó, se eu ganhar essa aqui também Eu vou estar muito paz na vida Mano, eu tô fazendo esse vídeo aqui em 2022 Mas provavelmente vocês vão ver em 2023 Então, feliz ano novo aí pra vocês E é isso Tá, ele começou Engraçadão, você quer uma moeda? Olha, deu tempo Quase não deu tempo, gente Pelo amor de Deus Eu dei essa carta Ele tacou pau Sai pau Olha lá, a sorte dele com o príncipe morreu Senão eu ia levar essa torre também É, um cara muito burro Ele quase perdeu a torre pela mesma jogada Que agonia Eu não sei que nome eu dou pro cavaleiro Que boa Ih, nossa, eu toquei o cavaleiro muito certo E olha que eu fiz essa bagunça Sem tacar a Spark Agora eu vou tacar a Spark E ele tá com o Mega Gay Oh, meu Deus Eita, tá vindo o príncipe agora Agora eu toquei certo Me fala que eu toquei Eita, eu toquei certo Eu tô com medo desse Mega Gay Mata esse Mega Gay Tuf, toñonhoi Agora receba Receba esse combo Se defender isso Ele é muito lindo Ixi, não defendeu não O cara é mó feio Três coroas Três coroas Tuf, toñonhoi Vai e ganha protocolo Vai super choque Vai e gnome Nossa, a família toda Aê, pô Só faltou o Cazaquistão Mó saudade deles Nossa, que tristeza agora Tome Ganhei cinco mil Eita Ó, vinte e cinco gemas Só? Mano, eu quero ganhar heróis A cozinha do executor Conhecida como A cozinha do depilador Esse baú aqui É nada de bom Que isso? Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Mano, hoje eu tô muito feliz Não sei porquê Mas eu tô muito feliz Tô indo ao topo Graças a Deus É o nome da série, né? É o topo Então vamos subir Vamos subir E aí, se vai não tacar nada Tá com a bandeira Tá cracolando Nossa, que merda Ó a dicção vindo Eita, desgraça Ó os pau-mandado vindo Super choque Resolve Ó a minha dicção, cara Meu Deus Tá Tá tudo sob controle Ele tacou o depilador Mas tá com a igreja Pra tocar Ah, meu Deus Ele tem a pepeca Não, relaxa Tá tudo sob controle Nada que o tuf-tuf-bof-bof resolve Vai, gnome-zlatado Faz seu nome Ele tá fazendo a mesma jogada Daqui a pouco ele tá com os pau-mandado Quer ver? Quer ver? Só vivo Nossa senhora Tô prevendo o futuro Deu em nada, seu otário Já sabia dessa sua jogada Ah, ele tem um pau Nossa, porque ele tá gastando a bandida Sendo que ele tem um pau Pra defender meus gnome Gente, minha dicção tá falhando Nossa, se eu levar essa torre Sem atacar Eu nem ataquei Quase levei a torre dele Quase Foi quase Na próxima vai Só que nada a ver Ele tá com um combo de depilador E bandida da Cracolândia Muito nada a ver Olha isso Pau-mandado pra quê? Ah, ele me escutou Ele tacou o pau nos gnome agora Ai, que esse combo que eu faço É muito apelando o vídeo De ele defender Ele não vai defender Tome É isso Aí, pronto Começou Tô começando a me assistir Quer ver que eu vou perder a torre agora? Quer ver? Quer ver? Não vou nada Vitória tranquila Ai, calica Que hoje eu subi troféu Eu podia parar por aqui, né? Subi um monte de troféu Mas eu vou continuar Porque eu sou doido Porque eu sou doido, mano Quer ver que vai começar A vir sequência de derrota E eu vou chorar? Quer ver? Pra quem não sabe O Clash Royale é sempre assim E sempre vai ser assim, mano Você ganha 5 partidas seguidas E perde 7 depois Mas esse meu deck aqui tá bom, tá? Lá vem africana Receba africana Africana Beleza de que são Sabe o que é o bizarro ainda? Falta 100 troféu ainda Pra eu subir de arena Meu Deus Eu tô muito longe da arena Pra quê? O cara é ignorante, mano Ele podia ter deixado esse parque vivo Pra dar um tiro na torre dele Eu ficaria muito feliz Caraca, pra quê? Eu percebi que esse cara é o cara mais aleatório da vida, mano Ele tacou o golem Eita que os guinomes elatados condenou o cara Nossa, olha a torre dele, mano Por isso que eu gosto de guinomes elatados no meu deck Você usa guinomes elatados no seu deck? Se você não usa, comece a usar, mano Você vai começar a ganhar mais, velho Vamos ver o que ele faz agora com o super choque E os guinomes elatados, né? Ele tacou o Caio Castro Quase levei a torre dele ainda Eita que agora veio o Mega Gay Agora eu tô preocupado Porque Mega Gay não pode brincar em serviço não, hein? Defende muito bem Olha esse deck Tchau Mega Gay, pô Eu amei esse deck de novo meu, mano Agora, e agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não tem o que fazer, meu filho Eu ganhei, já era, já era Nossa senhora Eu tô ficando preocupado Eu tô ganhando muito Eu tô ganhando muito Isso significa que eu vou perder muito daqui a pouco Eu tô muito com medo Clash Royale é sempre assim, mano Você ganha muito, perde muito E aí, guinomes elatados Vocês vão levar essa torre? Não, mas o Spark vai Ah, quase Ah, os outros guinomes levou Beleza É isso, gente Meu deck novo tá maravilhoso E eu tô ficando com medo, velho Quer ver que eu vou perder? Vou começar a perder muito agora Vamos lá Eita, mas esse cara aqui Ele gosta de um Mega Gay Ele vai usar Mega Gay pra desgraça em mim Quer ver? Beleza, ele defendeu com o Caio Castro Quer ver que ele vai tacar alguma coisa na frente do Caio Castro? Sabia Os caras é sempre assim, velho Tacou a feminista, não vai adiantar de nada Eita, tá aqui o espírito do lado errado Olha ele indo embora Caraca, o cara fez de tudo aqui Paravessoa à toa Mas não fez de nada ao mesmo tempo Não adiantou de nada, meu filho Vai, Gnomeos Eita, porra O cara tá agressivo demais Doido Taca esse espírito aqui Agora tá com o Cavaleiro Pronto Eu falei que ele ia usar Mega Gay pra desgraça Mas eu defendi muito bem Cazaquistão Ele tem Cazaquistão Meu Deus Esse cara é um perigo É, eu não defendi o Mega Gay com sucesso não, hein Caraca, ele tacou o Vasco Pra quê? Pronto, começou com as palhaçadas Ele só tá atacando na torre agora Na ponte, quer dizer Olha aí, Guinha, protocolo Tome Eu acho que essa partida vai ser muito empatada Quer ver que eu vou levar duas torres Ele vai levar uma Quer ver? Vai ser uma partida de mexer o coração do telespectador Olha, quase não sai Rapaz, tá vindo a tropa dos loiros O cara é doido, mano O Spark vai levar todo mundo Meu internet parou Se ele levar essa torre Eu vou ficar muito triste Olha esse cara Ó, pelo menos eu levei a torre dele O cara é um gênio Ué, ele vai deixar eu levar essa torre aqui também? Olha, a internet dele parou também Uau, mais uma vitória Gente, eu tô falando Eu vou começar a perder muito Isso é uma regra do Clash Royale É lei, mano Se você ganha 5, você perde 10 Mas relaxa Se eu começar a perder muito Eu nem vou colocar no vídeo Ninguém quer ver derrota, derrota, derrota Derrota Só quer ver vitória Então, olha Tá gostosinho Um monte de vitória seguida Eu tô feliz Só bora pra mais uma, então Falta 50 troféu pra eu subir de arena Ou seja Falta duas partidas ainda Ah, mano Ele tem a torre do inferno e flecha Quer ver que o deck dele é counter? Meu filho, mas eu acho que eu vou ganhar do mesmo jeito Mesmo que o deck dele seja melhor que o meu Eu vou amassar esse cara Ele tem a invoca batman dele Eita, poxa Ele tacou o vasco Pra quê? Pra nada Ai, ai Será, gente? Nossa, eu acho que eu levo, hein? Hum, eu só acho que eu levo, hein? Sai, gnome do RJ Ah, mano Foi ele que atrapalhou, hein? Ih, olha esse tuf, tuf Bof e bof Ah, não, começou Só porque eu tô ganhando Só porque eu tô ganhando Entendeu? O jogo deve estar falando assim Ô, mas esse cara é imparável Vou começar a atrapalhar ele Pra ver se ele perde Mas eu não vou perder, mano Eu crio o melhor deck da arena 15 Da história Ninguém criou um deck melhor que esse, mano Deck Olha, gente Se você tá na arena 15, mano Use esse deck Você vai subir rapidinho pra arena 16 Calma, o que esse cara tá sendo um tarado Ele tá tacando tudo na ponte Eita, é um tarado É um tarado Mano, esse deck meu tá tão bom Que ele não conseguiu encostar um dedo na minha torre Quase Olha isso Eu tô Eu vou levar a segunda torre dele Meu Deus do céu Tuf É isso Ele tá com a invoca Batman Mas não adianta Não adianta Ele vai tentar Mas ele não consegue É, amigo Ganhei de novo Esse cara que manda emoji, mano É muito engraçado Na moral, velho Mas é isso, gente Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu não vou jogar mais uma Sabe por quê? Porque eu sei que a próxima eu vou perder E a próxima eu vou perder E eu vou perder Então eu vou terminar por aqui E muito obrigado você Que assistiu até aqui Nossa, você assistiu até aqui Você é um lindo, cara Quem assistiu até aqui Comenta a hashtag Clash Royale Que eu vou tá dando coração E é isso Valeu, falou e fui Tchau